Secretaria-Geral do Partido Fertilino, Maria Alcâter, e questão da modelo de reconciliação Timor-Leste-Tenian, também a liderança da Síria, e a reivindicar a Malu Ladiac. Secretaria-Geral do Partido Fertilino, Maria Alcâter, e questão da modelo de reconciliação Timor-Leste-Tenian, também a liderança da Síria, e a reivindicar a Malu Ladiac. Maria Alcâter, e a questão da Uenira Zeramzorta, a racenia, e a cerimônia como oração Massacre Santa Cruz, Badala, Trole-Sentolo, no loro nacional de juventude, Badala, Sraude-Sensia, e a cemitério Santa Cruz, Terça-Né. O Presidente da República, não é que o secretário-Geral do Partido Fertilino, não é que o problema é que o problema é que o governo Ladiac. Mas não é que o governo de reconciliação, não é que o governo de reconciliação, não é que o governo de reconciliação. O modelo de reconciliação Timor-Leste-Tenian, o modelo de reconciliação Timor-Leste-Tenian, allegora-Geral, que o governo de reconciliação, não é que o modelo de reconciliação fachouamen, mas não é que o governo do Paraná. O Brasil, sobre todo,etercem às 4 de JO de 2019, tem novembro de reconciliação. Entre o povo de Indonésia ou do povo Timor-Leste, precisa de reconciliação. É entendimento. entre estados, precisa é verdade, lia-los para ver a amizade não é uma coisa muda para a comissão de recolhuciação, para a comissão de verdade e amizade mas não é uma propaganda de Raul Mactau não é uma realidade não é uma realidade não é uma relação com a Indonésia e a atortou povo ao povo rua, estado ou estado todo, pende isso isso é unido pendente que morou na Síria agora eu moro em Indonésia antes de Mons, Maria Alcatira questiona a decisão do presidente da república, Zé Ramuzota deve convidar para o autonomista Eurico Guterres, ato participa a cerimônia, comemoração, restauração e independência Badala Ratnoura Sinsia e a loron, ronur, estinualo, o fulané a loron, ronur, estinualo, a concorda a cita a dia e a internação que morou a Síria me mora em Indonésia mas bem, não é um assunto individual assunto nem envolve o povo toma para a gente a gente a gente vai para a turma que ela vai para tratar os problemas será a gente não de ser mais para tratar os problemas e se ser mais não é que se retém problemas será que filha falem mas não é que se lá sim não é que tem cuidado é o presidente até o 28 de novembro a tu convida o senhor Eurico Guterres 28 de novembro nem convida 28 de novembro nem lorou nacional nem tem consulta é babar nós temos uma bela convida aquela bela convida tem que errar na Ema O fornador Fertaline Mós propõe em base de Estado no governo a tu inclina a entidade selo no povo e a processo reconciliação onde o bela Mós conflito entre povo Timorú em Síria e Arrelar no Iria Timor Ocidental Agostinho da Costa Romulo Neves GMN Ocidental